Resultado é um jargão no nosso... Quer resultado diferente, faça as coisas diferentes. Os caras querem continuar fazendo as mesmas coisas e querem ter grandes resultados. Cara, você vai fazer a mesma coisa que você fazia lá na... Não sei o que, D, não sei o que, UOP, não sei o que... As mesmas coisas, o mesmo plano, daí não sei das quantas... Cara, é a mesma coisa, só vai mudar o nome da empresa. Primeiro as pessoas vão falar mal. Vão falar que não funciona, que é difícil vender e que é caro. Depois vai vir a aceitação, porque vai vir pessoas usando, tendo resultado e não vai ter como contestar resultado. Aí depois vai vir a aprovação do negócio. Por quê? Já virou algo normal. Tem pessoas fazendo, tendo resultado com o produto, tendo resultado com o negócio. Agora eu vou fazer. Só que esse Agora eu vou fazer, a gente chama esse cara de boiada. Por que ele agora vai fazer? Porque tá todo mundo fazendo. Mas ele não teve a visão de enxergar lá atrás, quando ninguém enxergou. Por que ele não teve a visão? Por que ele não teve a visão? Porque nem todo mundo nasceu pra ter visão do mercado, pra ter visão do futuro. Porque não se esforça pra estudar. Como diz o Dion, né? Você quer saber como serão os próximos 6 mil anos? É só você olhar pros últimos 6 mil anos. É uma mistura de oportunidades com dificuldades. Ponto. Não é que eu enxerguei o futuro porque eu sou um profeta que enxergou e Deus revelou. Nada disso, meu irmão. É como ler análise gráfica. Como é que você sabe que o mercado vai subir ou descer? É só você ver o histórico do gráfico do mercado. Se for dar análise gráfica ali, você pode ver pra onde que vai a curva lá. A mesma coisa é com o produto novo. Você quer saber o que vai dar certo? Hoje, olha o que deu certo no passado. É fácil. Só que os caras não conseguem enxergar isso. Porque na cabeça dos caras, o que que tá lá na cabeça deles? Perfume e cosmético. Mas é marketing de relacionamento. Não é marketing de des-relacionamento. O que que é marketing de des-relacionamento? É você empurrar um quiche 2 mil no cara. Pra ele bater um binário bom pra você. E mandar o cara se embora. E nunca mais se preocupar com ele. Porque ele tá na tua perna menor. Maior. Se ele tiver nada menor, ele vai ter a data. Ele vai ter o teu apoio. Mas se a menor virar maior, acabou. Não te interessa mais. Que negócio de relacionamento é esse? Ganha dinheiro? Ganha. Mas por quanto tempo? Aí eu decidi fazer do terra por conta disso. Eu tava cansado de fazer negócio. Eu tava cansado de fazer negócio. Depois de 3 anos vim que mudar. Dois anos vim que mudar. Aí o povo fica pulando de galho em galho. Não. É porque eu tenho o coragem de mudar. E meter a cara a tapa. O povo me xingar. E começar tudo de novo. Eu falei pra Naga. Naga. Vamos começar tudo de novo. Tudo de novo. Quantas vezes foi necessário. Até encontrar a empresa. E agora a gente encontrou. Eu não começo mais de novo. E pode gravar. Eu não começo mais de novo. Agora é a última. Acabou. Eu não criei tudo o que eu preciso. Pô. Tem um produto. Empresa espetacular. Mercado incrível. Vinge. Ninguém conhece a hora essencial. Vai na rua. 10 pessoas. Conhece a hora essencial. Conhece a hora essencial. De cada 10. Uma pode responder que conhece. Uma no máximo responde que conhece. Aqui na América. Aqui. Lá no Brasil. Ninguém conhece a hora essencial. E agora tá conhecendo. Porque. Do Terra faz quase 2 anos né. O empoderamento pela crença velho. É tipo. Você saber. Não importa o tempo. Mas você tem a certeza. Do que você tá fazendo. É o caminho que você quer trilhar. E você vai chegar lá. Porque assim. Quando eu comecei em Do Terra. Eu tive que tomar uma decisão difícil. De abrir mão. De algo muito grande. Que eu tava. Há mais de 3 anos. Uma empresa muito séria. Eu tive que abrir mão daquilo ali. Falei. Cara. Eu vou ter que explodir a ponte. Mas quando eu explodir a ponte. Eu fiz assim. Olha. E saber. Que vai acontecer. Por bem ou por mal. Por bem. Por sim ou por não. Vai acontecer. Porque eu preciso que aconteça. Eu não vou errar. Cara. Podia ser qualquer outra coisa. Até aconteceria. Até cresceria. Até seria um negócio gigante. Talvez. Não seria o que Deu Terra é hoje. Sólido. Ninguém tem um produto como o nosso. Mas a convicção que eu tinha no dia. Eu comecei isso aqui. Meu irmão. Eu tenho certeza. Eu tinha um filme na minha cabeça. De milhares de pessoas. Essa crença que eu tenho. Tá poderosa. Cara. E as pessoas subestimam essa crença. Acha que isso é. Blá 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 de líder. Não adianta você vir pra cá. Se você tiver tudo que você precisa. Pra ter uma vida tranquila. Trabalhar em paz. Se você não tá empoderado pelo que você tá fazendo. Se você não tem a crença no que você tá fazendo. Porque o que fez a gente crescer. Não foi só porque a Deu Terra é a melhor empresa do mundo. Porque o produto é incrível. Espetacular. Primeiro porque a gente tem uma crença inabalável. Naquilo que a gente tá fazendo. Na Deu Terra. Num produto. A gente experimentou. A gente sentiu aquilo na nossa vida. A gente viu a transformação da nossa saúde. A gente viu o impacto nas pessoas que estavam usando o produto. E aquilo nos empoderou. E com esse empoderamento que nós fizemos. Cara. Vamos fazer isso aqui. É bom não ser. Ninguém conhece que no Brasil. Um produto novo. Cara. Imagina. Cada pessoa ter um óleo assim desse em casa. Como se fosse um sabonete. Todo mundo tem sabonete em casa. Todo mundo tem perfume em casa. Todo mundo tem cosmética em casa. Daqui a 5, 6, 7 anos. Todo mundo vai ter produto em casa. Vai ter óleo essencial em casa. Porque é um produto que apesar de ter gente com 100 anos que morreu sem usar óleo essencial. Mas quando a pessoa descobre e usa o óleo essencial. Ela vai dizer assim. Acabou os vídeos agora.